A verdade sobre a pornografia que ninguém fala, que ninguém comenta. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, muitos homens vêm me relatando no Instagram ultimamente o estrago que o vício em pornografia e masturbação causou na vida deles. O que vou falar aqui nesse vídeo pode te chocar, pode abrir muito sua mente com relação a essa guerra espiritual que estamos vivendo e como a pornografia é uma arma perigosa do sistema para te manter fracassado, fraco, degenerado, um homem sem praticamente valor nenhum. Por isso eu peço, peço com todo o meu coração que você assista esse vídeo até o final, pois eu me importo com os meus seguidores aqui nesse canal e quero que vocês alcancem uma vida plena, épica, maravilhosa. Antes de continuar revelando para você o que eu tenho visto, peço like, a inscrição, aqui também na área de comentários, é bom para nós batermos um papo, chegarmos a um denominador comum e trocarmos informação sobre esse vício destrutivo. É muito bom nós conversarmos a esse respeito. Repito, fique até o fim, pois a mensagem é impactante, muito, muito, muito importante. Meus caros, não falam sobre isso na mídia, não falam sobre isso em lugar nenhum, mas tenho percebido um aumento cada vez maior de homens cada vez mais viciados em pornografia e masturbação. E pior do que isso, homens desenvolvendo fetiches doentios, parafilias nojentas, todo tipo de coisas asquerosas advindas do vício da pornografia. Recentemente recebi um relato de um homem que, viciado e afundado nesse lixo há muito anos, acabou desenvolvendo um fetiche de corno manso. É, tem que rir para não chorar, corno manso. Só conseguia sentir tesão vendo outro homem tendo relação com a mulher dele e isso graças à influência da pornografia. É algo extremamente assustador e satânico o que a pornografia causa na nossa mente, na nossa alma. Faz com que nós achemos normais coisas pervertidas, diabólicas, totalmente impensáveis. Quando eu digo que a pornografia traz para sua vida uma energia nefasta, uma energia maligna, demoníaca, eu não estou brincando com você. Recebo muitos relatos também de homens que começaram por meio da pornografia a ter fetiche por homens fantasiados de mulher. Só conseguem sentir tesão quando vem uma benga balançando, uma tromba no meio das pernas. E coisa muito pior, tudo isso graças a esses vídeos adultos, pornográficos, destrutivos. É, meus amigos, quando eu falo aqui do perigo disso, eu não estou brincando. Existem estudos e mais estudos comprovando isso. Você vai virar um cracudo consumindo isso, um fracassado em tudo na vida, absolutamente tudo. Tudo, sem exceção. E se você não tomar uma atitude logo, pode ser que os malefícios desse vício não saiam mais de você. Porque é uma engrenagem que vai sendo alimentada, 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 você vai descendo as escadas para o inferno, quando você vê, você não enxerga mais a luz da superfície. Quanto mais tempo você demora para fazer algo, para mudar a sua situação, mais difícil se torna vencer esse vício. E o que tem de relato a esse respeito não é brincadeira. As pessoas, elas não conseguem mais enxergar a luz no fim do túnel. Por isso, por essas e outras, que eu vou deixar um vídeo gratuito no comentário fixado, onde eu ensino para vocês gratuitamente a estratégia das camadas de blindagem, onde você irá aprender a eliminar de uma vez por todas esse câncer da tua vida. que está fazendo você fracassar em tudo e vai destruir sua vida se você não se levar a sério, se você não tomar uma atitude de mudança, de mudar. Se lembre que ninguém vai fazer isso por você. Só você mesmo pode tomar essa atitude. clica nesse bendito link que está no comentário fixado e assista o vídeo da estratégia das camadas de blindagem até o final. Não tem desculpa a mais continuar nesse vício. Eu estou fazendo a minha parte, te ajudando, mas você precisa fazer a sua. Por esse vídeo é isso, meus caros. Cuidado com esse craque de fácil acesso hoje em dia. Essa cocaína, essa droga pesada, que te vicia, que te escraviza, que faz você perder a vontade em tudo, por tudo, por todos. Não tem como se manter nisso. Nem um pouquinho, nem um pocão, nem nada. Você tem que abolir isso da sua vida. Porque é exatamente essas influências demoníacas, essas influências espirituais que vão fazer com que vocês tenham os desejos mais nojentos, asquerosos, satânicos, demoníacos. Coisas que você jamais sonhou, nem teve pesadelo na tua vida, que um dia você poderia vivenciar essas coisas. Sim, a pornografia tem esse poder de aniquilar a sua vida. Então, como foi dito até aqui, eu tenho certeza que você precisa, você quer, você deseja eliminar esse mal da sua vida. Você não quer enfrentar o que esses homens me relataram aqui em cima, que eu acabei de contar pra vocês. Entre outras coisas assim, infinitamente piores. Porque a pornografia, os efeitos que a pornografia ocasionam no teu cérebro, na tua alma, não tem limites. São totalmente aniquiladoras. Relembrando, o link para as camadas de blindagem, o vídeo gratuito onde eu conto a minha história com a pornografia e como eu me libertei, está aqui no comentário fixado. Stay HARD!